Cara, começando mais um dia, um dia antes do Natal, não é não, Pedrinho? Sai, eu sou forageiro. Que cabelo é esse? Calma aí, cara, acha que não... Que cabelo é esse, cara? Coisa linda. O Nairon vai sair de ver no vídeo depois. O Nairon tá aqui. Manda uma linha, né, viado, não? Ó o outro, o preto já. Vambora, começando mais um dia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, né, Pedrinho? E ativa o sininho, não? Então tá bom, hein? E ativa... Ai, Fernandinho, se mande tu, Fernandinho, se mande tu já, Fernandinho, tá vendo? E ativa o sininho pra receber mais notificações de vídeo. Mas, cara, pra quem não sabe, o Lucas tem um filho... Opa, calma aí, o Cruza lá, o Cruza lá. Fernandinho, agora subiu... Sobe logo, sobe logo nele. Ah, ele virou. Ele virou já, ele virou, Fernandinho, ele virou, Fernandinho. Vai, vai logo, engata logo. Obrigado, Fernandinho, vai pegar. Vai, Fernandinho. Engata logo. Vai, vai. Fernandinho, vai voar, Fernandinho, vai voar. Já foi, 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 foi. Isso, moleque, meu garoto. Meu garoto. Meu garoto. Agora... Agora a gente mudou o ângulo, viu, Pedrinho? Agora... Começando mais um vídeo. O cara do carro se assustou, não faz inferno do dedo do carro. Não vi. Foi a melhor parte. Foi a melhor parte. Ih, para do larguinho, rapaziada. É para não atrapalhar. Rapaziada, esqueça tudo, rapaziada. Esqueça tudo. Agora a RPP fazer a NASA, rapaziada. Vai estar tudo aqui na descrição, mano, no Instagram. A Shopee deles. Agora a gente é a NASA, rapaziada. Pede logo a tua braba, filho. Que isso aqui é a garantia de qualidade total, rapaziada. Fala, rapaziada. Aqui é uma pipinha top, filho. Ó. Janjão, o número vai estar aparecendo aqui na tela. Você pede agora a sua, rapaziada. Só entrar em contato com esse número aí. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top. Ó. Passou a pipa, passou a carretilha. Ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai estar aqui na tela. Só pedir a sua. Ó o conjuntinho. Ganhou, Fernandinho. Fernandinho, para pipa, Fernandinho. F. Ca fåi. Tão jogando de fcoo. Cal sulla, Fernandinho. Quatro, Fernandinho. F. Fernandinho, para pipa, Fernandinho. Tu? Árraaa. E que esse cara aí tava chacocha? F. Tomo o, разные, quem lance o Jonathan. Filho. F., tomo 독ão, Fernandinho. Caraca, para mim, era para ter dado, duas rodadas do chaco, Tio cylinder chicago. Não, mas tu cortou um bonito E aí, tu cortou o bonito e voou. Fernandinho, Fernandinho, é cuidado do arrancão, tá? Não, impossível, impossível, impossível. Bota um pedaço aí. 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 Aí, Renan, olha aí. Olha o pintinho branco aí, ó. Aí. Feio pra caraca aí. Olha o outro aí, olha o outro aí, seus dois maridos aí. Aí. Já cortou, Renan. Vai, Renan. Vai agora, Renan. Ele virou, Fernandinho. Agora ele virou. Vai. Vira pra aí, peraí. Vira pra aí, peraí. Vai, 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 vai. Foi. Oi. 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 Correta. Correta. Correta de fora e correta assim. E aí. Então, com o tá, Fernandinho. Fernandinho é do Fernandinho. Tá com ódio? Tá com ódio, tá? Fernandinho hoje? O quê? Tá com ódio hoje? Tô com ódio, né? Aí, aí. Verde, Fernandinho. Verde, verde, verde. Vira pra ele alguém, gente. Vira pra ele aí. Vira o Fernandinho rápido. Vira, p... Vica, Fernandinho. Vai, p... Viu, vai, vai. Foi, 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 foi. Que isso? Engraçado é pipa. Fernandinho Vai que tá no take ainda, tá continuando ainda Não pausei não Passa embaixo dele, vai lá na cabeça dele, filho Fernandinho, tem dois de lá, tem dois de lá, tá vendo? Tem ele e tem o jaraquinho de lá Tá dando de lado pra dentro Ele tem te olho, tem te olho, tem te olho Fernandinho, confira o arrancão, hein Arrancão Não, estancou, estancou, estancou Estourou, estourou, foi dois, cara Tu cortou ele ainda Olha quanto a linha que ele foi E o outro ainda foi junto ainda Que loucura, que loucura, né Pedrinho? Aí é brabo, aí Aí, Renan botou aí um Preto e branco lindo Aí, chicou aí Top Fernandinho, tem que ficar de olho nesse cara aqui, ó Tô dando uma maldade aqui, tá vendo? Sai daí, cara Agora tá Olha o meu carro Vou dar ele um bico daqui a pouco Sai, sai doido Ai, bateu no carro do cara aí Amassou até o carro todo aí, ó É sério Olha lá, o cara tá boladão Vai falar que vai cruzar Olha quem tá aí Olha quem tá aí, olha quem tá aí Esse aqui, olha Olha lá Tá maluco, olha lá Ai, gostei da camisa, hein Era a única que tinha meu tamanho Caraca Aí Isso aqui Isso aqui é cruza Tá maluco, já mandou Ih, tu não cortou não Ah, rapaziada, tinha aqui na mão Cortei 55 pipa O Pedrinho puxou o que eu na mão, gostaria Pra minha, minha? Ferrandinho Tu viu que eu não põe a gente ali Pô, mano, o cabelo roubado Eu não mentira, hein Quando eu fico que eu não passei Eu falei Ih, se não for o Ferrandinho Que eu não falei da repressão Com o Pedrinho caminho Não deixou nem Ferrandinho Tem nem deixou ele oferecer umas pipas Tem o amarelo ali E esse bicão, tá vendo, Ferrandinho? Ah, Ferrandinho, amarelo, Ferrandinho Amarelo, amarelo, amarelo Ah, não vou botar mais, não Eu já não tava muito afim de botar Ele rodou, ele rodou Foi Foi, 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 foi Deu mó dor do coru ali na esquina A doida no coração Esse primeiro é da Carandai, safe Esse cabreio, esse é coisa de água, mano Amarelo, tá lá embaixo Eu tenho que ir Vira a pipa aí de ergada Olha o de baixo Olha o de baixo, cara, olha o de baixo Vai Toma, Ferrandinho Agora, engata Vai, engata, ele se perdeu Ele soltou, ele soltou, tá Deu uma largadinha em cima da hora, tu viu Tá no cruz, né? Tá no cruz Agora já era, Ferrandinho Agora já era Sabe, é, tá? Cortei A tua correta Cortou ainda não Cruzão, grava isso, cara Isso é um cruzão Arrancão, vai Dá arrancão agora Cortou, cortei, cortei Agora eu cortei, agora eu cortei Cortou, não Parei a mão Puxa logo E aí, a gente tá no teu aparelho, Ferrandinho A gente tá no teu aparelho, já Não, tu cortou Aê, Fernandinho, boa, Fernandinho Tá, outro Vê se vai vir reto essa desgraça Ó, não sou eu não, aqui, ó Bota até o nome de quem é, ó Vou botar o mamute Turma do gira-gira ali, Ferrandinho Turma do gira-gira aqui, ó Ali, ó Lê aqui atrás aqui, lê aqui atrás aqui pra mim Turma do gira-gira lá Ih, caralho Tá vendo? Mamute, cara Mamute gosta de problema Vou botar o gira-gira Ó, ó Ele fugiu, fugiu É, Fernandinho, deu pra tu não, hein? Deu pra tu não, deu pra tu não Pega, pega Ó, o RP passando vergonha aí, ó Tá retinho Ele falou o seguinte Ó, o RP tá soltando aí, ó Ele falou o seguinte É, tudo mundo gira-gira Olha aqui quem é soltando, mamute Olha lá, soltando raio e água é santo Olha ali, ó Quem tá soltando? Mamute tá soltando? Mamute eu tô soltando Larga Larga tudo, larga tudo Aí, mais um RP é uma máquina Esquece Renan estancou na mão, hein Sacanagem Não voa, ela estanca, ela Não, não voa, não, estancou É o que, Fernandinho? Estancou Estancou? Não foi, né? Forou a cola, meu cachalho? Ó, lá, lá Estancou, ela voa, falou que estancou, ela Passa embaixo dele, Fernandinho Não entra, velho Falou, a gente entrou já Ele aprumou já Tá, agora Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa O outro pegou a carrapeta que pegou É a carrapeta que eu falei Tu sem ver Viu o macete que não cruza ainda Agora mamute eu vou botar uma raia pra eu cruzar Aí pega o branco Vai, 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 cara Vai, cara Vai, cara Agora vai, larga tudo na cabeça dele, vai Puxada com o arrancão Tenteada, rodada Tá o dream do... Roda de gaúcho, vai Puxada com a rodada Caraca Fala do preto Fala do preto Vai, agora pega o branco, pega o branco Quero ver tu cortar o branco O branco que mais valeu Não cortou isso Não cortou aí, não deu pra pegar não Não deu tempo, você não avisou, pô É só a chiquiarinha Manda aí, 24 dezão Vai, Lucas E depois arrebenta pra ver o que acontece Será que vai embora? Não Exatamente isso que acontece É, Renan, agora eu filmei tu voando Larga aí, Lucas Larga aí, Lucas Presente, ó Presentão De que é o presente? Nome é R Algum nome com R É E ele deu Tenho certeza que vai voar no primeiro cruza Não foi tu que fez? É Tenho certeza que essa rabela não foi tu que fez Está totalmente embolada a rabiola Essa rabela já é tua Está totalmente embolada a rabiola Agora está mais um pouco Vai ficar puta, ó Aquilo, como sempre O da casa vai tomar, né Aquele safadeza Pô, fala baixinho pra ninguém ouvir Vai ser muito legal se ele segurar E a pipa prendendo o filho Ó, ó Ó Mas muito é um deus É um deus Larga essa merda Tá Foi o Mabute Foi o Mabute Foi o Mabute, Renan Tá aqui, Renan Isso é entretenimento Isso é entretenimento no YouTube Isso é entretenimento É isso Confuso Discussão Puxar cabelo Não, tu me diferenciou, mano Isso é muito bom Não, não, não Fila lá, cara Rabiola O que a gente contou? Rabiola no fio Olha lá, rabiola no fio Tomara que desfita tudo Mas relaxa Muita rabiola Só amarrar que ainda tá bom ainda Ai, o Mabute É Aqui, ó Moleque, o Mabute É um deus, cara Puxa Vai roda logo no fio Vai lá, vai lá O que vai acontecer agora, Mabute O que vai acontecer agora, Mabute? Eu acho Vai pegar um vento meio estranho Vai dar pra cima do prédio Opa, corta essa Calma, calma Calma, Pedrinho Agora baixou Moleque, é só os relíquias Não, mas fez Esquece, esquece, esquece É, agora vai ficar tudo Caraca, o que 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 Deu uma gaiva aqui, ó Deu uma gaiva aqui pra mim Ó, ó, aí, Mabute Fala, Mabute Aí, Mabute Corre, corre Corre mesmo Não, só corre Ah, tá E tu já anda e fala, viu Renan, pede pano, Renan Aí ele vai te soltar Tu tá querendo mais nem virar Renan, tá morto Agora Viu? Vem morro no cão Tinha que ter que continuar Não tá largando um pouco Ah lá, é molotiro Ah, mano, tá ruim Tá bom mesmo Se foi o bom ataque Pronto, pronto Depois tem que pôr nós Galera, tá chibiscando Esqueça tudo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o seu link Pra receber uma notificação de vídeo Como esse, filho Esqueça tudo A chuva escanda Vou guardar isso aqui Vou guardar, vou guardar Vou guardar Esqueça tudo Ali é também de plástico? Não, mas é muito divertido Se eu te errar É muito divertido Tá bom Ó, ó quem tá ali também Que a gente não filmou Podia aprender, né Ó É, Peli, tá aí, Peli Tá te pegando, Peli Não vale nada, né, Peli Caraca, olha lá, ó Que coisa horrorosa Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Se inscreva no canal